Olá Game Maníacos, o Fino na área pra mais uma análise O título de agora é o Atari Mania, tá todas as informações na descrição do vídeo E não esquece, já deixa o like pra fortalecer, vamo lá Tá aí ó, ao que nós vimos, essa é uma edição comemorativa, tá, os 50 anos de Atari Parece que eles fizeram uma coletânea com todos os jogos originais Só que eles refizeram os jogos, não é aquele jogo original que você jogou lá atrás Nostálgico há 50 anos atrás Eles fizeram basicamente com os gráficos dos jogos atuais Entendeu? Eles mantiveram vários elementos originais Porém a parte gráfica vai ser um pouquinho mais evoluída Tá o nosso bonequinho aí, indo de um lado pro outro Eu tô utilizando aqui o auxílio de um teclado, tá O joystick, não sei por qual motivo, não tá querendo responder Ah tá, eu peguei um item ali ó, barra de espaço Beleza, então é pra mim fazer a limpeza aqui no chão Olha lá, que legal Então, é pra mim pegar aí Esse Peguei ó Pra repelir né, itens magnéticos Olha lá, que legal Ah, que show de bola Olha lá gente É a capa de um dos jogos, né O Vídeo olímpics Olha que show de bola, ó Que bacana Então, são os colecionáveis né, que a gente vai pegando aí Já viu esse A gente tem que dar uma boa vasculhada pelo cenário né Pra ver se ele consegue identificar outros itens Olha lá, que legal Enquanto a gente vai rondando pelo cenário Acredito que você vai tendo a oportunidade de jogar outros títulos clássicos né Olha lá Só não, sem speed Carry taker Carry taker deve ser tipo zelador, um negócio assim Ó, aqui não tem nada Não, sem ação Essa planta tem algum lance nela, hein Eu acho que a gente tem que dar uma atenção pra tudo quanto é tipo de item que estiver colorido pelo cenário Ó, sujeira ali Seleciona a vassoura Ai meu Deus, é um pixel morto Não dá pra mim acessar o cenário aqui, ó Provavelmente eu vou ter que pegar esse item aqui no meio Ó, vou limpar aqui Limpar esse outro Olha lá que bacana Você quer? Vou jogar um joguinho agora? Não Não, não Vamos aqui, ó Tá bom Então provavelmente eu vou ter que Identificar alguma coisa aqui nesse Nesse espaço aqui Possivelmente a ligação da onde vem, né Aquela apiação Gancho Eu não tenho gancho nenhum ainda no momento Eu acho que eu ainda vou ter que pegar esse item aqui no meio Vamos continuar O que que é? Será que ele controla o mundo dos jogos? Isso aqui tá dentro de um console do Atari? Será que é isso? Ó Peguei uma chave Aqui ó Tem aqui Essa estante super suspeita Ó Outra capa Mele Pad Foi o personagem que a gente acabou de encontrar ali Olha lá que legal Olha o PC Tem ali alguns Certo Não sei Vamos lá Vamos dar continuidade Tem esse cadeado aqui ó E aqui mesmo Eu não consigo cruzar isso aqui? Aí Aí é ruim O que eu faço? Vou pegar aqui a vassoura Também não Ele fala do gancho, né Tem que conseguir achar aí que tá o gancho Vamos ver lá o que que o Mele pede O bichinho lá Que saiu andando lá Se ele consegue indicar mais ou menos o que que a gente tem que fazer aqui ó Ah ele caiu no Dead Pixel Oh meu Deus Oh meu Deus Tá sendo sugado Morreu O Dead Pixel eu acho que ele tá tipo como se fosse um buraco negro E tá ganhando vida Hum Vou ter que pular aqui Eu acho que eu vou ter que jogar cada um desses jogos Pra conseguir Olha lá Aquela peça lá Show Batei no primeiro Grappling Hulk Move Segui Dessói de Mele pede Bem na hora que ela bateu Passou do lado da bomba Você é pirata Take the key Ai cara Eu não podia encostar em mais nada ali Entendeu Sucesso Olha lá Se for daquele lá da chave Que os seis bugs Certo Controla seu rainbow Eu tinha que deixar de passar Idiota Move Move The other side Sucesso Mas olha Tem três ali Protect the Mele pede Sucesso Se for depender da vida Eu consegui já Boa 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 Consegui Voltando Acho que o que Pro meu piso Recuperei ali O milipede Você entendeu Indiretamente A gente jogou Assim Cenários Dos jogos clássicos Ali E o legal É que ele existe É uma história Uma história Com o texto Eu não peguei Também Não peguei Falou Irmãozinho Falou Mele pede Então vamos lá Aqueles insetos Que estão no chão Certo Controlei Olha Tem uma fatia De queijo Ali Survive Então vamos lá Passei no primeiro Duas vidas Só Ruim Menos mal Até que não é tão difícil Ali não foi Né Frost To the other Ha 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 Que merda Idiota Não era tão difícil Sucesso Ainda Tô ativo Falta só dois Trilho Soft Som Complic Que merda Loira Tô ativo Quero Veja Cuero Tô ativo Seca Tô ativo Tô ativo Fim Tô ativo Tô ativo Ativo Tô ativo Tô ativo Tô ativo Tô ativo Ai que legal! É um tiro que eu já tinha jogado! O que foi que jogou ele lá no... Peguei! Olha o manual do jogo gente! Jogo original do Pong! Na verdade são vários, é o Pong, é o Saucer e Fus... Fus Pong! Fus Pong! Deve ser uma versão do Pong mais difícil! Ok! Nossa, vários jogos né! Que legal! Peguei o queijo né! Se surgir a oportunidade de novo ali! Olha a alavanca! Então ó! Deixa eu voltar aqui né! Porque tava aquela cerca eletrificada... Já... Já não tá mais! Ó! Escadaria! Uma chave vermelha aqui que ninguém sabe o que que é! Não dá pra ir ali! Vamos pegar nossa vatorinha aqui ó! Limpar essa sujeira! Ó! Tem aquele maquinário ali ó! Apesar que aparece uma mão... Fuel Puzzles! Beleza! Então tem que fazer algum esqueminha aqui pra... Beleza! Primeiro o outro aqui... Primeiro o outro aqui... Primeiro o outro aqui... Não sei! Pelo menos que a gente conseguiu identificar ali... Ah! Ou será que eu tenho que empurrar aqui ó? Não, não sei, vamos aqui, tem outro pixel ali, tem o ursinho agora que vai ser sugado para dentro, ah meu deus, é o nosso amigo lá, o cowboy, Pete Sakes, é pelo jeito ele é o chefe de agora né, vamos só aqui pegar essa garrafinha aqui atrás escondida, Outlaw, beleza, vamos dar um pulinho nessa sala do lado antes, ó tem outra capa aqui, asteroides, vamos pegar ali aquela nossa vassoura, empaquei essa sujeirinha a mais aqui e vamos enfrentar ele agora né, ou não, tem um rato aqui também, jogar aquele queijo lá que a gente pegou logo lá atrás, não está dando para, vamos enfrentar esse mané aqui, vão ser esses três títulos aí ó, pra cima, pra se mover, ahn... Asteróis! Shoot the cowboy! Ué, não era pra atirar no cowboy, caramba? Ah Até que isso não foi difícil, não É tudo uma questão de você conseguir raciocinar E realmente, ó, pra cima e pra baixo Oxe, é ruim, hein? Ai, caramba Morreu o cara ali, idiota Destrói de milipede Eita E atira na garrafa ali Não consegui, mas Hold space Then move pra cima e pra baixo Release to shoot Não entendi isso aí, porque o negócio não se moveu ali Tava no papo, né? É, se eu conseguir Um desses, pelo menos Eu acho que Ah Então agora eu acho que eu consigo, né? Mesmo que eu perca o último aí Eu ainda vou ter vida suficiente pra Oh Caminhozinho assim, bem... bem ilhado, hein! Haha! Era isso que eu ia fazer? Tá, perdi esse! E aí, cheguei até ele? Oh meu Deus, se você volta... A missão acho que na verdade é aquela mesmo, tem que destruir ele! A função do barril ali é justamente aquela! Quer ver? E aí? E aí? E aí? Hahaha! Que eu peguei, mano! Já era, mané! E aí? E aí? E aí? E aí? Com certeza ele vai liberar o gancho, né? É aquele item que estava logo lá atrás no começo do cenário! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, vou voltar o cenário aqui ó, tanta coisa passou ali ó, negócio do gancho aí e tal. Aí ó, ó, tá explicado ó. Pelo menos eu fiz o que tava lá né, contando lá. Ou tá errado? Tá errado, você acredita? Acho que é desse lado mesmo ó. Ó, tem que puxar o imã. E esse aqui agora eu puxo com um gancho. Não sei, tá feito. Se é isso, são outros 500. Não. Eu lembro que no começo aqui tá cheio né, tá cheio de lugar aí com esse negócio de gancho aí. Ó, tem ali. Tem aqui ó. Acho que pra cá até tem mais também ó. Não, aqui é o elevador. Acho que isso daqui ativa o elevador, quer ver? Pelo menos o que indica aqui ó. Ó, o elevador tá aqui. Deixa aí. Deixa aqui. Vamos... Nesse outro que tá aqui, mais no começo aqui. O que que é? Aqui é o primeiro ambiente. Não é. Aquela estante tem um lance estranho nela. Eu acho que ainda a gente vai... Vai acessar aquela estante ali. Aqui, acho que tinha pra outro. Aqui pra lá, acho que não tinha. Não. Foi suficiente hein. Ah, agora sim. Ixi, buraco escuro. Rui hein. É, aqui provavelmente vai ser algum item aí. Um parolete. Algum lance assim pra gente conseguir acessar aquele local ali. Fora isso, não vai conseguir acessar ali não. E aí, aqui vem outras situações daquela, né? Que a gente já se encontrou. Ó, vou limpar. Ali deve ser o poste de outro logo. Ó, o Wizard. Aqui é aquele esquer... É o lance... Ah, tá. Vamos lá, ó. Aqui, ó. É o gancho. O gancho aqui você puxa. Aqui você puxa o outro. Agora aqui a gente consegue... Acessar com o imã. Tira ele. Ó, tem outra manchinha aqui no chão. Liberou passagem. Já deu pra ver que é alguma coisa com um machado ali. Ó, tem esses negócios que ninguém sabe o que que é. Vamos tirar aqui por hora. Ó, tem o nosso amiguinho ali, ó. Outro Dead Pixel. O que que é, vamos dizer, ele encontrou um simples Dead Pixel. Eita. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Limpar ali aquela sujeira. É, outro chefe. Que na verdade, eu não sei se pode ser considerado um chefe. Você precisa disso pra dar continuidade. Dark Chambers. Aquele outro esqueminha semelhante lá do... Aqui é pra, com certeza, desbloquear ali aquela porta. Então, aqui, vamos lá, ó. Qual que é o esquema? Aqui deve ser... Esse... Ah, aquele ali, esse... Beleza. Aqui, aqui. E os outros dois vão ali. Certo? Então, vamos aqui, ó. O esquema aqui, com certeza, é esse, ó. Puxo esse, certo? Agora, eu puxo esse, pra cá. Puxo esse. Não, caramba. Não é aqui, não. Esse aqui, ó. Certo. Agora, eu puxo esse, pra cá. Esse aqui, só um pouquinho, ó. Só aqui nessa parte. Certo. Ali já tá um encaixe. Agora, ó. Isso aqui, aqui. Esse aqui. E esse aqui é o do Ima, né? Boa pergunta. O que tem que fazer aqui? Ou é aqui? Algum botão? Alguma coisa? Porque logo lá atrás, eu fiz um esqueminha desse aqui e não... Não deu em nada. Quer pra jogar isso aqui? Não. Quer pra matar as plantas aqui? Também não. E aí, eu acho que vai ter realmente que pegar e terminar aquele chefe pra realmente poder dar continuidade no cenário. Entendeu? Enfim, chegamos a mais um veredito. Vamos lá. Ahn, vamos lá. Passando por um joystick do Xbox. Porém, em certo momento parou e eu consegui jogar pelo teclado, tá? Então, o comando foi a WSD movimentação, o shift pra acessar o menu, né? O inventário. E o barra de espaço pra você acionar Então foi, quanto a isso Foi super básico De resto Não tem mais nada, gente Só resta realmente a nota final Da minha parte, pra quem gosta De nostalgia, de relembrar Os bons momentos do passado De uma forma mais evoluída Esse é o jogo Pra você, tá? Porque Você não Diretamente joga cada um dos Títulos, mas você passa Por etapas, por desafios Baseados no jogo Original, então ali a gente vê O Outlaw O Asteroides, entre os títulos Que passou por ali, né? Que vocês Acompanharam ali, e realmente É muito legal, tá? São boas lembranças Só que assim, pra mim Que fique lá atrás, eu prefiro o atual Mas É legal de qualquer forma Principalmente com essa Remodelagem Altamente recomendado Pode comprar aqui, ó Show de bola O mais legal que eu vi aqui Que não foi Uma simples coletânea Ele tem uma história Por trás da coletânea Entendeu? Você joga uma historinha Tal, com o seu bonequinho ali Tal E vai cumprindo ali Os seus objetivos E nisso Você acaba interagindo Lá com os Edpixels, né? Que são os chefes, né? Por assim dizer E nisso Você acaba jogando ali Os clássicos Muito Bem pensado Gente, ó Inscreva-se no nosso canal Comente e compartilhe, tá? Se você não deixou o like Dá o like agora aí Pra fortalecer E vamos ficando por aqui Sempre com novidades Pra vocês Um forte abraço a todos Tamo junto Um forte abraço E até o próximo Tchau EASON Dime Tchau Tchau